E aí E aí Oi povo gente aí boa tarde Ai sumi-me no dia todo praticamente Acordei nove e pouca gente Morto de cansado de ontem Esse foi tudo isso é hora de cantar Deixa pra de madrugada Quatro horas da manhã cinco horas pelo amor de Deus Deus não despertar do galo Que cara Sim É pra perraçar Agora é o boi me berrando Desça daí seu corpo Mão Gente aí Você está de deboche com a minha cara Tá Diga Porque você está me perraçando E não anda abrindo seu rap pra mim De deboche não Que eu estou um pouco me deixando Ele está perraçando esse galo É ver um boi Gente ó vocês vão me ver com a cara russa esses tempos assim Porque eu estou usando protetor solar O protetor solar é toxico Aí deixa assim a pele e tal Mas enfim Deixa eu falar aqui Ai a festa foi um bafo gente Foi muito maravilhoso Eu não gravei histórias hoje ainda Porque senão eu ia assumir os histórias da festa né Do chá de bebê que a gente queria ver E tal Bombou Bombou não existiu Todo mundo amou Amou Estava muito linda a decoração Mas hoje só tem o que? Os farrapão Não tem mais nada Só tem um todo Só E os cachorros ali da vizinha Olha a casa destina esses cachorros gente Cadê Jacinto? Olha onde está ali Jacinto Só tem Jacinto Os banheiros ali também Meu Deus do céu Tem tudo Mas sim gente eu quero agradecer aqui mais uma vez Fazer os agradecimentos A Conceição Ceremoniais Por tudo Obrigado mesmo Decoração Arrasado na decoração Foi um bafo Foi boca de se arrombar Não existiu essa decoração Foi bafo Eu vou deixar aqui gente ó A tabela Porque tem muita gente perguntando assim no direct assim Os preços das coisas e tal E aí eu não sei Mas recebo muito direto mesmo O povo dizendo que é a moda da decoração Perguntando Como é que faz para entrar em contato Vou deixar no Instagram Vou deixar também a tabela de preço aqui Ó Eles variam assim do preço Para a pessoa que É Não tem uma condição de fazer uma festa gigante E também tem o preço de quem quer fazer uma festa Boca de se arrombar Bem extravagante Quem tem condições de gastar Então vou deixar aqui a tabela de preço Que varia de Deixa eu ver como é Deixa eu ver como é Deixa que vocês vão ver os preços como são Vou agradecer também aqui gente É a Cristina Mota Cris Que fez o sapatinho bonito E a coisa mais linda do mundo Para entregar A lembrancinha de Raissa A baby de China É Eu não mostro o sapatinho Porque na hora eu não vi Porque estava escondido de uma gaveta Gente Enfim Deixa eu falar aqui a vocês Que naquele dia eu disse Que tinha um bar para contar a vocês Eu estava muito feliz e tal Foi assim o que eu falei não foi? Enfim É os shows que estão de volta Ah Eu vou deixar aqui mais uma vez O link Dos ingressos Desses três shows aqui na Bahia Que vai ser primeiro dia 8 Fih da peste Você vai me pegar Ei Dia 8 Alagoinhas Dia 9 Feira de Santana E dia 10 que é o Maçari No site dos ingressos Tem um endereço certinho De onde vai ser cada show Quando você arrastar para cima Tem Mas depois eu vou soltar aqui para vocês Os endereços certinho Eu vou postar um banner no feed Essa semana Com o endereço certo de cada show Entendeu? Mas Antes disso tudo Já arrasta para cima Já entra no site Já adquire seu ingresso Eu quero ver esses três shows Bombar Eu quero ver se meu público da Bahia Vai me decepcionar Viu? A Bahia é a Bahia A Bahia é meu Um dos meus maiores públicos Inclusive pelo amor de Deus Minha terra é minha terra Bahia, Bahia Bahia, Bahia Bahia, Bahia Ficou louca Louca Você louca Ai De vontade Arrasta para cima Arrasta para cima Arrasta para cima Compre seu ingresso Compre seu ingresso Arrasta para cima Compre o ingresso Para o show Vou fazer logo aqui uma coisa para vocês Aproveita que já estou atacado Já estou doido Esse dia aqui Até fevereiro Até dia 10 Vai ser todo dia Link de show Arrasta para cima Arrasta para cima Entra no site Compre seu ingresso Vocês vão enjoar Mas vai ser todo dia Que eu vou falar desse show aqui Todo dia, toda hora Vai ser de manhã De tarde, de noite Todo dia Arrasta para cima Entra no site Compre o ingresso Eu vou ficar mais doido do que eu já sou Vocês vão me ver assim mais doido ainda Porque pense Você ó Arrasta para cima toda hora Eu não é meninas Eu não é irmãs Falem ai pro povo Diga assim Não vira cara não sua negrinha Eu não é Eita prima linda Gente Nossas irmãs Nossas primas Manda para as amigas dizendo Que é amiga dela Que é irmã Fala assim Olha amiga nossas irmãs É ou não é Mas enfim Estão ligada né Dia 8 Show em Alagoinha Dia 9 Feira de Santana Dia 10 que é maçaria Eu te agarrei Novinha Pode pá O meu cibinho Opa de pá Hoje eu estou doidona Ai O cabelo está um cheiro e está sujo viu Está numa catinga de subaco Numa catinga de periguito Mas está cheiroso E tem uns dias que eu não lavo já Estou pensando Amém Eu vou dar um grau nele Que eu viajo essa semana Tem uns que eu vou fazer aí Vou viajar essa semana Falar com vocês Não sei que dia eu venho para casa Vou ficar muito doido Já sinto Estou Está perguntando o que aí Está o menino mais lindo desse mundo As belezas desse mundo As mais lindas Já sinto ontem gente Não existe nessa festa Ele aterrorizou Ele aterrorizou Ele desgraçava tudo E puxava Vamos comentar da festa aqui agora Minha filha É bafo nessa festa Teve babado nessa festa Vem comigo Chegou um menino aqui minha filha Que o menino Não é fome não Eu não gosto dessas coisas O menino Ele meteu Cinco coxinhas De uma vez só na boca Eu disse Eu disse Eu disse Ai Maria Desse jeito salgado Não vai dar nem para entrar na festa De uma bocada só E ele botou cinco Eu disse Eita a boca nevada da festa Eu tome Eu so none Eu tome cá reparou Depois de tudo isso Estas crianças Estas crianças Estas crianças começou a entrar debaixo desta mesa que armaram com a decoração dos bolos, que teve uma hora que eu disse, agora esse bolo vai para o chão, vai, eu entrei debaixo da mesa, aí ele já tinha saído, porque eu estava doido de ver ele estar debaixo, que eu ia dar uma chamada nele, ele disse, vem aqui essa peste, você está querendo derrubar a mesa com tudo no chão? Ah, minha filha, eu disse assim, gente, que menino da peste é esse? E aí ele puxava, juntou com a renca de menino, com os meninos, aterrorizando a festa, e puxava os tecidos, gente, para um lado, puxava os tecidos para o outro, vai rasgar o tecido do homem, vai rasgar esses tecidos, eu disse, eita peste, que meninada da peste é essa? Minha filha teve bafafá, eu vou contar mesmo, que eu largo o doce, vou largar o doce, teve bafafá minha filha, que minha tia chegou, ela vai assistir, ela assista, não posso fazer nada, chegou minha filha, já chegou, ela já caçou com cara de barraco, ela já chegou com barraco na cara dela, ela chegou assim, eu quero barraco hoje nessa festa, aí ela chegou com a cara fechada, ficou aqui nesse fundo, e aí eu disse, fulana mulher, vem para cá, pega uma mesa para você sentar com o povo, ela, não, não, aqui está bom, aqui está bom, aí toda hora ia na cozinha, pegava uma cerveja, pegava uma cerveja, pegava uma cerveja, tomou logo três talagras de copo de caldinho, de frango, que eu disse, senta, senta com a panela, e toma, ele toma, ele toma, aqui nesse fundo, toma uma cerveja, toma uma salgada, só comendo, eu disse, vem para cá, mulher, não vou não, tá bom, minha filha, quando pensa que na hora já ficou logo, beba, esbrugue, eu ia lá fechando a cozinha com o povo, aí chegou na cara de Grete, minha amiga, e disse assim, tudo metido a bosta esse povo aqui, fulana, esse povo metido a bosta, não tem nada, uma tiração, não tem nada da peste, fulana, minha filha, não tem nada, tirando onda, aí disse, com a amiga minha Soraya, você também, metido a besta, só porque, tirada rica, não sei lá como é que ela falou, acho assim que ela falou, eu disse, morta, minha filha, tirada rica, se amostrando um povo que não fala com ninguém, e eu toda hora chamando, mulher, vá para frente, ficar com o povo, senta na mesa, ela, não vou, não vou, não vou, e aí, minha filha, quando pensa que não, China é outra, que está se aproveitando de Ney para subir na ponta de Ney, bem assim, está a ponta nas costas de Ney, então, tirada de onda da peste, bem assim, eu disse, morta, minha filha do céu, que bafafá é esse, foi, Ney é outro, tirada rico, só quer ser o que não é, uma tiração de rico, quer ser rico a força, foi, minha filha, ela falou isso, eu disse, filha da peste, quando ela chegou, viu que ela estava com a cara do barraco, eu não posso fazer nada, eu só lamento, se eu sou bonita, se eu sou gostosa, eu não posso fazer nada, eu sou desejada, só lamento pelas inimigas, enfim, mas ela já chegou com a cara do barraco, ela já chegou e disse assim, menina, ela está numa cara, sabe que quando a pessoa, quando a pessoa chega na sua cara, que você sente que ela está com a cara do barraco, eu disse, é a pessoa, China, vem cá, confia aqui para o povo, para não achar que é minha mentira, teve ou não teve barraco, aquele bafo? Teve. Não foi? Foi, verdade. Disse, mas tua cara, China. Falou, falou que eu estava me enricando em suas costas. Disse, na tua cara, China. Falou. Só que ela não gosta de barraco, né, eu fiquei quieta. Mota, ela foi babada aqui, esse chá do bebê, esse nem tem. Aqui vocês, tem umas gotinhas dos meninos aqui. E o salgado estava tudo na mesa dentro de casa, antes de começar a festa, não tinha nem chegado os convidados. Minha filha, eu dei uma rodopeada assim, quando eu dei uma volta, quando eu pensei que não, já tinha abocanhado, metido na mão, nas bandejas do salgado. Lascou o plástico e lê, pô, disse, filha da peste. E foi, filha da gota, minha filha. Abriu o salgado e disse, menina do céu, é muito da hora. Eu disse, que menino mal educado é este? Ah, minha filha, eu falo mesmo. Não sou babada, pra guardar segredo. Que menino mal educado é este? E aí pronto, começou a festa, começou todo mundo a enxergar. E aí, minha filha, esse salgado começou a ficar em cima da mesa aqui dentro de casa, pra servir os convidados lá fora, meus pratos, tudo bonitinho. Minha filha do céu, eu vi a hora, tem hora que eu vesti um arranca, juntou um arranca de menino, numa tropa, ia em cima da mesa e lá, pula, 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 pula. Eu disse, minha filha, o que é que eu vou fazer agora? Ô, filha, não teve outra. Cheguei, joguei as bandejas do salgado tudo em cima da cama de manhã. Botei em cima da cama de manhã, tranquei o quarto, se não os outros convidados iam chegar, não iam ficar com fome. Eu tô mentindo, depois tá saindo, falando mal de mim. Cheguei na casa de menino, não chupi uma bala. Foi, o que? Ah, não, filha, eu disse, não, pelo amor de Deus. Botei tudo, botei não, quem botou as folhas, foi a narca, que me fez, que é a narca e cobra, menina. Ela destrancou o quarto de manhã, botou tudo em cima da cama, e trancou o quarto, pegou a chave. Mas, gente, filha, se não, não ia dar pra ninguém, porque ia ficar com fome. Os meninos comendo tudo, menina. Boquinha nervosa da peste? Não, filha, tudo tem limite. Gente, aí ganhou muita coisa, muito presente. Ganhei, muito obrigado, gente. Ganhou, foi. Ganhei. Muita coisa. Muita. Raíssa já vai nascer cheia de fralda, é? É. Pelo menos eu não vou comprar tão cedo. Vixe, arrasou, filha. Gente, agora quem ganhou o presente foi a China, viu? China não, Raíssa, né? A baby de China vai nascer. Hoje tá aqui uma cheia de presente. Lá fora acho que ainda tem mais um monte. Quero agradecer de coração a todo mundo que veio, viu? Obrigado pelo carinho mesmo. Olha, ajudou bastante. Tem fralda, tem roupinha, tem um monte de coisa, olha. Isso aqui é meu, desfaça. Um monte de fralda mesmo, olha. Gente, quero agradecer também a meus seguidores que vieram de suas cidades. Tiraram um tempinho pra vir prestigiar o chá de bebê da China, né? Trouxeram presentes, fraldas. Obrigado mesmo de coração a todos. Obrigado, viu? E aí E aí E aí E aí E aí